Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor inundem o seu coração e a sua vida. Amém? Bruno, eu faço o que com esse outro microfone aqui? Eu vou pregar com os dois. Na verdade, eu não sou pregador. A minha filha está ali. E, às vezes, eu me empolgo um pouquinho. E olha que eu já fui assembleando, Bruno. Pense. Mas, quando o Eterno me chamou, em 1988, eu tinha 22 anos de idade. E eu estava na Marquise de um bar. Era próximo ao Cais. Nós morávamos na Penha. E a minha vida estava destruída. A minha família estava destruída. Eu tinha acabado de perder meu pai, com 47 anos de idade. Um dos meus irmãos estava hospitalizado, hospitalizado com três tiros. Uma das minhas irmãs estava internada com o pulmão perfurado que tinha caído no banheiro, com o vaso sanitário, do vaso sanitário. E minha mãe estava hospitalizada também, com um braço quebrado. E os médicos queriam amputar, porque diziam que estava grangrenando o braço dela. E eu estava na Marquise de um bar lamentando. Eu era militar nessa época. Eu estava lamentando tudo isso. E, de repente, vozes começaram a falar ao meu ouvido e diziam, acaba que é a tua vida, rapaz. E começou a falar o que estava acontecendo comigo. E, naquele momento, as vozes entravam. Por isso é importante, irmãos, que nós estejamos atentos às vozes que escutamos. Nem toda voz que você escuta é a voz de Deus. Você pegou isso no seu espírito? E aquelas vozes diziam, acaba com a tua vida, rapaz. A sua mãe vai perder o braço. O teu irmão vai morrer. O teu pai morreu e você não pôde salvá-lo. Tem uma história. Eu não vou entrar nesse contexto. Porque eu quero pregar daquilo que Deus tem me ensinado. Eu quero ensinar daquilo que Deus tem me ensinado. E, naquele momento de densas trevas, o inimigo falou, dá um tiro na sua cabeça. Eu era cabo do exército. Dá um tiro na sua cabeça. Acredita, Bruno, com essa altura toda eu fui cabo do exército há seis anos. E vi muito homem de 1,80m chorar na minha frente. E, naquele momento ali, o Eterno veio ao meu encontro e mandou o seu mensageiro falar comigo. E, no meio daquelas trevas terríveis, uma grande luz se acendeu. E eu pude ouvir uma voz que saía daquela luz que dizia, jovem, é a segunda vez que eu te chamo. Vem, Jesus te ama. Vocês podem acreditar nisso? Ainda acontece isso? Ainda? E, mais na frente, o Senhor falou comigo que Ele colocaria uma espada afiada na minha boca e eu falaria para os príncipes desta terra. E há muito tempo isso tem se cumprido. Eu tenho falado e ministrado aos príncipes desta terra. Mas, de um tempo desse para cá, o Senhor tem tratado muito comigo sobre a sua igreja. Sobre o seu corpo. a igreja reunida. Eu não sei se eu falei aqui do sonho que eu tive com as ovelhas do aprisco que eu cheguei a falar, Bruno, da última vez. Eu falei? Alguém lembra? Eu falei, filha? E o Senhor falou comigo cuide das minhas ovelhas. Porque eu queria ir atrás da ovelha que pulou o curral. Mas Ele disse cuide das minhas ovelhas. E aquilo me levou a orar. E até hoje eu estou orando sobre isso. Esses dias eu estava numa igreja e a pastora pilhada e ela não parava. E eu falei, Jesus, tem alguma coisa errada. E aí eu fui descobrir que aquela pastora está se tratando com três psicólogos. E uma pessoa dessas está pastoreando um rebanho de Deus. o marido dela tem síndrome do pânico. E aí eu olho para dentro de mim com a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus naquela igreja também. E, Bruno, eu quero deixar aberto aqui para você que eu deixo a minha agenda para você se você quiser que eu volte a falar e ensinar sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu coloquei alguns slides para compartilhar com os irmãos. Não sei se vai ser possível nesta noite. Não sei se Tiago conseguiu colocar ali. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. E a partir deste versículo nós vamos tocar em outros versículos. Tiago, se conseguir, se não conseguir, eu vou aqui se o Espírito permitir naquilo que eu escrevi para compartilhar com os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 17. E vou falar sobre algo muito sério. E que talvez você nem perceba a situação. Obrigado, Tiago. Ali em cima parece que Almeida é corrigida, é aversão. eu que Tiago Tiago é ali é outro Tiago? É Gabriel? Mas pode ser Tiago também? Pode ser? Pode não, né? Ué. Agora você me responda, vai ser possível passar os slides que eu vai ser possível? Eu mandei para você? Então, você vai no WhatsApp e clica lá naquelas três bolinhas e vai te dar a opção de você escanear tudo o que ok? Então, se você não fez agora, não adianta aqui. Entendeu? Isso já tinha que estar pronto. Diga aleluia. Vocês perdoam, Tiago? Isso tinha que ser sido feito na hora que você chegou na igreja agora. Não, Bruno, perdoa ele, Bruno. Não fique ofendido. Amém? Amém? Se eu me exaltar aqui, irmãos, é pelo Espírito, tá bom? A minha versão, eu estou usando a versão ara, plenitude, a Bíblia é plenitude, a Bíblia diz tudo, plenitude, e na minha tradução em cima está escrito os tropeços. Algumas traduções dizem escândalos, algumas outras traduções dizem as ofensas. Você está comigo? Lucas 17? Amém? E disse-lhe Jesus a seus discípulos. Baixa um som de professor, Bruno, e eu não tenho que explicar. Presta atenção. Toda vez que você vê na Bíblia dois pontos, você respira. Respire comigo. Disse-lhe Jesus. Ele parou para dizer. Ele parou para pensar no que ia dizer. Porque o que ele iria dizer era muito sério. Ok? Os discípulos tinham acabado de ver e estavam vendo e presenciando os maiores milagres que já tinham acontecido na Bíblia, em Israel, para o povo de Deus. eles estavam vendo surdos ouvirem, cegos enxergarem, os paralíticos andarem, os mortos ressuscitarem. Mas agora Jesus iria falar de um assunto que iria balizar a vida do cristão na igreja, na face da terra, no seio de sua família, aonde ele estivesse. E ele para, o próprio Deus ele para para pensar no que ia falar para os seus discípulos. e a Bíblia diz que ele disse a seus discípulos, tem dois pontos na sua Bíblia aí, você que tem? As Bíblias digital também tem dois pontos? Então ele pensou, é inevitável que venham os escândalos, algumas traduções dizem as ofensas, outras dizem os tropeços, mas ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora lhe pendurar ao pescoço uma pedra no boinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelaivos, olha para mim, acautelaivos, algumas ações dizem, tenha cuidado de vocês, tenha cuidado de ti mesmo, se o teu irmão pecar contra ti e repreende-os, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhes. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe Jesus, o Senhor, respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te ao mar e ela vos obedecerá. Eu quero orar com vocês por sabedoria e revelação. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração para que nós, fundamentados e arraigados no teu amor, possamos compreender com todos os santos qual seja a esperança de nossa vocação diante de ti, com a tua igreja, qual seja, Senhor, a esperança deste chamado glorioso de estar servindo ao Senhor. No nome de Jesus, eu oro para que a tua palavra como um martelo que esmiúça a pedra falhe ao coração de cada um dos teus filhos, Senhor, e pelo teu Espírito haja libertação e cura, haja, Senhor, uma prosperidade nesse contexto de conhecer e te conhecer e te conhecer no nome de Jesus. Amém? Pergunto mais uma vez, Gabriel, aqueles slides que eu mandei para o Tiago, ele mandou para você? Mandou agora? Oh, Senhor, perdoa, Senhor, ele. Amém? Veja, eu vou falar sobre ofensa e vou falar sobre perdoa. Eu vou falar sobre o princípio que deve balizar a sua vida. Da última vez que eu estive aqui, eu queria falar um pouco sobre restituição e falei alguma coisa e aí eu levei a igreja para Joel, quando Joel fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e aí a profecia de Joel não era para aquele tempo, mas a profecia era para a igreja hoje. Diga aleluia. e a igreja do Senhor está vivendo os últimos dias e a Bíblia diz que nos últimos dias a igreja do Senhor se escandalizaria. e nós estamos e eu estou escandalizado. Agora, como eu vou tratar deste escândalo vai determinar como eu vou sair do outro lado. Esses dias alguém me perguntou uma coisa que eu engasguei e não tive como responder porque estou escandalizado. Ok? Só que a Bíblia diz que eu preciso entregar isso ao Senhor porque Ele Ele é o Senhor da vingança. Ele é a minha justiça. Ele é Jeová Sidaquenu aquele que faz a justiça porque quando nós queremos fazer justiça nós muitas das vezes erramos ou a gente faz demais ou faz de menos mas o Eterno Ele tem a medida certa. Amém? Deixa eu trazer vocês para a mensagem Tiago, quando estiver pronto assim se não estiver vou, tá bom? Aí aonde aonde você vê que eu estou você fala pastor, eu consegui pela graça de Deus e o Senhor vai tá bom? Então preste atenção Jesus disse que é inevitável ok? Então preste atenção Ele disse que é inevitável que venham os escândalos essa palavra escândalo no original ela diz a respeito de alguém que armou uma arapuca quem aqui já fez armadilha para pegar passarinho o pré-á gambá essas coisas alguém já fez? Você já fez? Meu Deus pessoa menos improvável que levantou a mão então eu sou nordestino e a minha vida era fazer com sete anos de idade oito anos de idade eu aprendi a fazer arapuca para pegar o pré-á então o pré-á ele não tem entendeu? não precisava você ser muito inteligente para fazer um arapuca para pegar o pré-á mas tem animais que eles são astutos e eles percebem a armadilha então essa palavra escândalo não diz respeito a armadilha em si a palavra escândalo no grego original ela significa aquela parte da armadilha em que você põe a isca diga isca então você quer pegar um passarinho você faz a armadilha e põe um alimentozinho ali para ele este alimento é a isca e você disfarça camufla a armadilha de maneira que o passarinho não veja ok então quando Jesus ele está ensinando aos seus discípulos sobre escândalo sobre ofensa ele está dizendo para que eles se acautelem porque haveriam escândalos e eles precisam discernir a isca o inimigo arma a isca ele arma a armadilha ele põe a isca e a igreja o crente o servo ele não vê e ele e se eu posso dar um título nessa noite para essa mensagem não sei se vai aparecer ali eu coloquei aqui um título na outra página aqui da minha agenda eu coloquei outra porque eu botei não com a isca se você vai comer a isca você já pegou ela certo? já botou na boca já mastigou e aí você vai engolir então eu mudei falei não Jesus não é para comer a isca aí eu botei um título mais suave não morda a isca amém? não morda a isca muito bem em geral as pessoas que se sentem ofendidas sequer percebem que caíram em uma armadilha elas não estão cientes de sua condição e à medida que nós começarmos a olhar a palavra de Deus é que você vai perceber se você está ofendido ou não se você mordeu a isca ou não amém irmãos? quantos aqui são crentes em Jesus? todos? alguém não aceitou Jesus ainda aqui? não? todos são crentes? diga aleluia então eu estou tratando com o rebanho de Deus porque uma coisa é você ser salvo em Jesus e a outra é você tocar na plenitude da graça de Deus a outra é você andar em vitória andar em saúde andar em comunhão amém? e isso é muito sério porque o nosso Deus é um Deus de princípio e ele não muda os princípios dele são invioláveis quando um filho desonra o pai ele quebra a lei da honra e quando ele quebra a lei da honra ele quebrou um princípio de Deus e quando você quebra o princípio de Deus como filho você deixa de desonrar o pai ou a mãe independente dele estar certo ou errado diga comigo a honra não escrevi isso está vindo de graça diga a honra é incondicional honra a quem deve honra eu estou escandalizado com o meu país com tudo que aconteceu esses dias e aí você fica meu Deus eu sei tratar porque o eterno me ensinou amém esses dias eu estava ministrando numa igreja uma mensagem parecida com essa e de repente eu lembrei de um irmão 1900 e lá atrás Bruno toda vez que dava oportunidade para o irmão o irmão cantava só um hino daí as pessoas que dirigiam o culto evitavam dar oportunidade para ele porque sabia que ele ia cantar aquele mesmo hino e eu no meio da mensagem lembrei disso sabe qual era o hino Bruno? ele cantava só isso assim ó limpa o meu coração Jesus limpa o meu coração Jesus limpa o meu coração Jesus limpa o meu coração a igreja não aguentava mais mas um dia alguém entrou na igreja e a pessoa que estava dirigindo o culto deu pra ele uma oportunidade e ele começou a cantar e aquela pessoa foi tocada pelo Espírito de Deus e começou a se derramar em lágrimas e a unção do Senhor encheu a igreja e toda a igreja começou a se derramar diante de Deus porque aqui procede as entradas e a saída da vida Gabriel vamos conseguir ou não? meu Deus vamos pra frente então presta atenção dois pontos importantes dois pontos importantes aqui dentro de Lucas 17 amém? presta atenção aqui por favor amém? depois você não sei se está sendo gravado depois você vê lá direitinho dois pontos importantes neste texto Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos ok? então em algum momento da sua vida você vai ser ofendido seja por um irmão seja por um pai seja por um filho porque Jesus disse que são inevitáveis se o próprio Deus disse que é inevitável quem sou eu? capo cházinho lá da Paraíba pra vir aqui pregar pra você que você não vai ser ofendido na sua vida ah você vai pastor eu não fui ainda espera espera esteja preparado e é de onde menos você espera alguém está comigo então quanto mais próximo o relacionamento mais grave a ofensa você que está com a Bíblia aberta e poder paginá-la é Salmo 52 por favor abre aí versículo 52 salmo versículo 52 salmo 52 verso 12 chegou aí? salmo 52 versículo 12 versículo 12 não tem no salmo? sério? devo ter errado então anotei a referência errada então a irmã está certa só vai até o 9 então o salmo que está escrito aqui o versículo pode estar certo mas o capítulo está errado diz que o salmo disse a Davi ele se assustou quando ele viu quem o tinha traído ele disse nós íamos juntos para a igreja nós sentávamos juntos na mesa na mesa comíamos do mesmo pão cantávamos os mesmos louvores ao senhor então não foi o estranho que me ofendeu mas o mais próximo a ele foi o que o afligiu então essa questão de quanto mais próximo o relacionamento mais grave a ofensa então veja você está no relacionamento você é casado você é casada e você muitas das vezes cria uma expectativa pensa numa mulher a mulher está em casa durante o dia e ela está fazendo os afazeres domésticos e de repente ela pensa na cabeça dela hoje meu marido vai chegar em casa com a caixa de ferreiro rocher e um buquê de flores na outra mão quem aqui quem a mulher já pensou isso hoje o meu marido vai me fazer uma surpresa quem quem hoje o meu marido de repente vem assim sabe vem uma vozinha na sua cabeça e você pensa nisso e aí você alimenta aquela expectativa de repente no final do dia chega o seu marido não é verdade? com as duas mãos vazias e aí você se ofende agora perceba em nenhum momento o seu esposo ele disse que iria trazer essa surpresa você alimentou algo no seu pensamento e aí você sabe você conjecturou aquilo e por conta disso você se escandalizou você se ofendeu ficou chateada e aí você ainda fala pra ele eu pensei que você ia trazer isso hoje pra mim ainda fala pra ele ainda e aí o cara tá pensando o carro que deu ruim pensando o trabalho que foi um dia terrível e ele não tá nem aí com a hora do Brasil irmão então Jesus lhe disse é inevitável tá bom esteja preparado para as ofensas ok perceba que ele não lhe ofendeu você se ofendeu sozinho vocês me amam ainda nenhum momento durante o dia ele lhe disse que ia trazer flores e bombom quanto mais ferreiro rochê pelo amor de Deus tá bom então dois pontos aqui nesse versículo nesse começo aqui Gabriel se você conseguir você fala comigo já tá ali já deu uma salva de palmas pra Jesus aleluia os irmãos os irmãos me perdoam aqui essa referência errada aqui então lição de casa pra você descobrir em qual capítulo de salmo tá escrito isso que Davi ele se queixa com Deus das pessoas que o traíram irmão preste atenção só os próximos a você só os mais chegados a você vão te ferir porque o estranho vocês estão comigo é inevitável isso se alguém achar o versículo fala aí pro Gabriel corrigir depois tá bom ó é 5512 obrigado então é o que minha filha sabe que eu escrevo meio hebraico né filho é difícil às vezes eu às vezes nós tínhamos eu tinha um crédito numa venda lá perto de casa e às vezes eu escrevia algumas coisas pra ele iria buscar chegava lá ficava ela e o e o rapaz querendo decifrar isso aqui o que era ou não era assim então é porque eu sou canhoto entendeu às vezes eu vou de lá pra cá e volto assim então o 2 aqui tá parecendo o S e o 5 tá parecendo o 3 então Gabriel por favor já corrigiu então vou ler porque eu tô com ela aberta aqui tá bom com efeito não é o inimigo que me afronta se fosse eu suportaria nem o que odeia quem se exalta contra mim pois dele eu me esconderia mas és tu homem meu igual meu companheiro e meu íntimo amigo juntos andávamos juntos nos entretíamos e íamos com a multidão a casa do senhor ok então grave isso segunda coisa importante desse capítulo pra gente poder entrar somente aquelas pessoas com quem você se importa é que podem te ferir tá bom meu irmão podemos então dividir pode passar Gabriel aqui aqui não aparece não né podemos então dividir as pessoas ofendidas em duas classes presta atenção aqui tá bom pra ver se você se enquadra não estou dizendo que você está ofendido estou ministrando a parte de Deus para tratar a sua alma amém presta atenção quem tá aqui no altar tem que ter saúde espiritual amém amém eu conheço irmão sou minha filha sabe eu sou um viajado eu conheço tantas histórias já vi tantos escândalos dentro da igreja de Deus dia desse eu estava no lugar era um um churrasco e eu estava ali assando churrasco para aquela família e de repente uma criança passou assim no meio deles e o pai deles abriu a mão e jogou o garoto lá do outro lado e aí a avó foi se meter no meio não, não faz isso ele se levantou de uma ira tão grande e começou a ofender a mãe palavras de baixo calão coisas que não é lícito eu nunca pensei dizer para minha mãe um filho falar e é cristão então essa pessoa que às vezes arrota um padrão de santidade ela quer mostrar para você esse padrão de santidade mas Deus sabe como é que está o coração amém por isso para todos os ministros que Paulo ensinou e lapidou no altar ele dizia cuide de você mesmo cuide de você mesmo para cuidar dos outros você precisa cuidar de você mesmo amém Paulo ia para Jerusalém ele sabia que ia ser preso você vai ver isso lá em atos dos apóstolos e ele reuniu os líderes da igreja Galácia Acácia Efésio reuniu a liderança fez a reunião e está lá em atos dos apóstolos não me lembro o capítulo agora vai lá dá uma lida e ele diz assim olha o espírito me manda para Jerusalém eu sei que lá me aguardam ferrulhos e prisões mas eu preciso ir e eu quero dizer para vocês cuidem de você mesmo ele está dizendo que ele precisava de homens curados na alma curados na emoção João vai dizer para Gaio terceira de João amado Gaio desejo que te vá bem em todas as áreas de sua vida assim como próspera é a tua alma e a igreja de Deus está doente na alma consultórios psiquiátricos psicológicos estão cheios de crentes quando nós deveríamos levar a cura porque não estamos sabendo lidar com a ofensa pais estão ferindo filhos filhos estão ferindo pais e etc 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 porque não estão sabendo lidar com as ofensas então podemos dividir as que foram tratadas injustamente alguém se enquadra aqui pode dizer sem medo as que foram tratadas injustamente pastor eu fui então tá bom aí você pensou na vingança ou pensa na vingança ou até hoje amarga o rancor contra esta pessoa não vou entrar nesse contexto que tem mais coisa pra nós e a segunda classe aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente presta atenção aqui lembra da mulher que esperou o marido trazer o bambom e a flor ela se ofendeu porque ela achou que foi tratada injustamente o dia todo Jesus ainda bota Jesus no meio o dia todo alimentei a ideia de que ele ia trazer o trem pra mim e chegou agora eu aqui toda cheirosa perfumada adornada como a noiva aleluia e assim feliz não trouxe o negócio aí ela acredita que foi tratada injustamente vocês estão comigo irmão pare de se ofender à toa vamos pra frente aí você diz Gabriel passa passa eu não sei se vai esse slide aí Gabriel tem como você aumentar esse negócio não porque você podia botar a lita grande assim eu ofendido pense não mexe não vai que você se perde aí o trem não volta deixa assim agora o orgulho nos impede de lidar com a ofensa veja a situação dessa igreja aí você sabe que igreja é essa? linda demais essa igreja não faltava nada nessa igreja o povo estava rico abastado rico abastado não faltava nada daqui a pouco Jesus vem se você for lá no verso 18 ele vai dizer assim eu aconselho a vocês que comprem colírios para colocar nos olhos a fim de que vejam a vossa real situação porque só a luz da palavra irmão é que nós vamos ver determinadas coisas foi cantado um louvor aqui que a palavra tem tudo para nós e tem mesmo e tem mesmo a palavra de Deus é como salva de ouro em bandejas de prata a palavra de Deus era medicina segundo o provérbio capítulo 4 verso 22 ela é a prosperidade ela é a sabedoria se você entender os princípios de Deus você vai viver em saúde nessa terra e possivelmente passará dos 100 anos de idade porque a pessoa ofendida ela alimenta enzimas terríveis que vão matando as células de defesa do seu organismo quando a covid estava no auge eu fui chamado para socorrer duas mulheres no estado avançado de covid entrei dentro do carro botei as duas levei-la para o UPA 24 horas e o rapaz você não temer eu vou temer de quem gente se eu tiver medo de um vírus indenso aí o medo é o espírito que prende as pessoas quantos cristãos com síndrome do pânico o cara sai pega o ônibus para ir no lugar e antes de chegar no lugar ele desce três vezes do ônibus pega três homens diferentes porque ele cima com a cara de alguém precisa conhecer o senhor amém aleluia vamos para frente um pouquinho mais então presta atenção é eu não vou entrar nesse contexto aqui porque a gente vai ver outras coisas então a pessoa ofendida ela vai pode mudar outros lados Gabriel ela vai criar em volta dela um muro e quando ela cria esse muro ela se enclausura lá dentro desse muro então quando o o escritor de provérbios escreve esse versículo na cabeça dele segundo os compêndios teológicos ele faz menção das das cidades fortificadas que haviam na época essas cidades tinham muros à sua volta e esses muros serviam de proteção para os inimigos para os salteadores e qualquer inimigo que porventura viesse causar impacto à sua segurança então o 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 ela vai criar um o 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 conheço pessoas que foram traídas no seu relacionamento conjugal ou tiveram decepções amorosas. Essas pessoas se enclausuraram nunca mais, tiveram coragem de se relacionar com outras pessoas porque elas criaram muros de proteção à sua volta. Na verdade, elas estão ofendidas e não sabem. Então, como você lida com a ofensa, determina como você vai andar em vitória na presença de Deus. Amém, irmãos? Ok? Vocês estão comigo aí? Alguém está recebendo alguma coisa de Deus nessa noite? Aprenda isso porque são princípios que vão balizar a sua vida. Então, as nossas vidas, nesse contexto aí, eu coloquei um versículo aqui porque eu tenho muito para falar sobre isso, mas não vou entrar nesse contexto hoje. Tenho uma observação, Gabriel. Você pode colocar ela aí? Então, as pessoas ofendidas, em geral, se tornam introspectivas. Pessoas feridas se tornam mais e mais autossuficiente. Sabe por quê? Porque as pessoas não buscam relacionamento. Alguém te machucou perante a vida. o que menos você esperava, isso te colocou lá embaixo, você... E as pessoas, se não tomar cuidado, elas se entregam. Por que as pessoas chegam a dar cabo da sua própria vida? As pessoas entram para dentro de uma caverna, não querem ver ninguém, não querem falar com ninguém. Você conhece gente assim? Ou já conheceu? Estão ofendidas? Alguma coisa, em algum lugar, em algum momento na sua vida, veio e... O telefone quer me ofender, mas eu perdoo ele. Aleluia. Amém, irmãos? Então, preste atenção. Vamos um pouquinho mais na frente. As pessoas ofendidas estão aqui, Bruno. Então, esse versículo aqui, essa referência aqui, é uma grande batalha espiritual. Obrigado, Gabriel. Ficou bom demais agora. Ficou bom ou não? Aleluia. Ô, Bruno, você me vê o tempo aí, senão, se passar o tempo, eu volto aqui para terminar a mensagem. Está bom, Bruno? Cadê? Eu estou falando, o Bruno está ali. Então, veja. As pessoas ofendidas, em geral, se tornam introspectivas. Pessoas feridas se tornam mais e mais autossuficientes. O que é isso? Quem aqui já viu uma ostra? E a ostra, não é qualquer ostra, a ostra com pérola. Você sabe o que é? Eu vou falar de novo o que é pérola. Por que a ostra produz a pérola e não é qualquer ostra que vai produzir pérola? Ok? É raro, é raro uma ostra com pérolas. É o quê? Quando a ostra, ela abre a boca e ela fecha a boca, ela tem que eliminar todos os resíduos que, por acaso, ficaram dentro dela. E isso, toda ostra que se preze, sabe fazer. Ok? Amém? Mas, de vez em quando, ao abrir e fechar da boca, a ostra não consegue eliminar todos os resíduos. Aqueles grãozinhos de areia. Então, aquilo se ajunta no céu da língua dela. Então, o que ela faz? Para se proteger daquele incômodo, ela começa a eliminar uma espécie de insumo, um líquido, tá bom? Para envolver aquilo, para aquilo não perturbá-la mais. Ok? E ela vai liberando aquilo, só que ela não sabe que aquilo vai matá-la. Vocês estão comigo, irmão? Se você não tratar a sua alma, isso vai levar você desta vida antes do tempo. E Paulo vai ensinar nesse versículo, ele vai falar para que nós tomemos cuidado com as fortalezas na mente. Sabe? Porque a pessoa está enclausurada, ela não quer contato com ninguém, é introspectivo, ela só olha para dentro dela, me feriram, me magoaram, eu estou, é certo de estar ofendido. Não, você não está. Você pode até ter motivos para estar, mas você não pode estar. Não deve estar. Eu não anotei isso, mas a Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é princípio, não está falando de erro, não está falando de... Não! Está falando de princípio. E no 15 ele vai dizer assim, presta atenção, no 15 ele vai dizer assim, cuidado, Hebreus 12, 14 e 15, cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Graça de Deus é favor e merecida, é tudo que Jesus conquistou na cruz, sendo derramado sobre você. Quando é que você se priza? Aí Paulo continua dizendo, quando uma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Bruno, olhe para cá. Pessoas feridas se ferem. Pessoas feridas têm problemas em aproximar pessoas. Dentro da sua família é a pessoa que quando vem assim, você... Você já quer sair de perto. E você precisa saber tratar. Está bom? Pode passar ainda, Gabriel, por favor? Bruno, diga quanto tempo tem, está bom? E eu quero abrir minha agenda para você, eu quero ensinar. Amém? Aproveita, porque eu estou com a proposta para ir embora de novo aqui de Caxias. Tem o pessoal de... O pessoal de Itaucara, Friburgo, Trajano de Moraes estão me chamando de novo. E a proposta é para viver só para o reino. Então a gente tem que... Então aproveita o tempo. Amém? Amém? O que está escrito aqui? Não morda a isca. O que está escrito aqui? Não morda a isca. Você já viu a armadilha do inimigo? Ele... Ah, seu fedido, eu vi. Ofensa, traição, ódio entre os irmãos. Primeiro de João 3,15. O apóstolo João, ele está dizendo que se você odeia o seu irmão, você não tem a vida eterna. Vocês estão comigo? Tratar a alma. Tratar a alma. Tratar a alma. A pessoa está dentro da igreja. Ela canta, ela se exalta. Aleluia. Levanta a mão da glória a Deus. Mas quando a palavra de Deus vem, revela ela no espelho e diz, você está quebrando o princípio de Deus. Você está ofendido. Você não consegue orar por essa pessoa. Você não consegue nem falar o nome dela. Você deseja o mal dessa pessoa. Você está... estar se enquadrando aqui. Estão comigo, irmão? Amém. Vamos falar para os filhos. Bruno, você não está falando para mim. Está certo que relógio é uma hora da madrugada já? É isso mesmo? É isso? Que horas tem, por favor? Alguém me diga. Nove e três? Meu Deus. É nove horas que acaba o culto, Bruno? Você me deu hora? Que hora? Sério? Eu já falei... Já falei quarenta minutos. Sério que eu falei isso tudo mesmo? Amém, irmão? Gente, eu falei demais. Bruno, você quer que eu pare aqui e a gente volte outro dia? Eu quero... Cinco minutos aqui na... Vou fechar aqui. Eu posso? Fala dos filhos agora. Fala dos filhos. Então, Paulo vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus são guiados todo que é guiado pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Quem é filho diz amém. Amém. Ok. Eu não coloquei, mas veio de graça esse versículo e eu vou falar. Primeira de Pedro, dos dois. Gravou? Primeira de Pedro, dos dois. Desejai ardentemente como crianças. Algumas traduções dizem como bebês, recém-nascidos. o genuíno leite não falsificado para que por ele você vá crescendo. Ok? Diga mais uma vez comigo. Ninguém nasce grande. Então, você é filho. Mas você nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, se você nasceu, você é um bebê. Pastor, eu tenho 30 anos. Aleluia. Então, acredito que você já chegou à maturidade. Sim? Então, você vai aguentar o que eu vou falar aqui. Tá certo? Quem tem 30 anos de cristão aqui? Então, você vai aguentar o que eu vou falar aqui. Tá certo? Mas pode ser que você seja um bebê ainda. Amém, irmão? Diga, mas sou filho. Mas sou bebê. Porque não cresci ainda. Então, é nível. Amém, irmão? Isso é nível. Por favor, Gabriel. Então, filho no grego. Naquela referência de Romanos, capítulo 8, verso 14 ao 16. A palavra grega é teknon. Palavra linda, né? Technon. Diz respeito a filho biológico. Ok? Então, veja que Paulo está falando em Romanos 8 que você nasceu de Deus, você é um filho de Deus agora. Tá certo? Amém? Também o novo nascimento diz Jesus. João, né? Falando que todos os que receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Technon. Você nasceu de Deus, agora você é filho. Diga aleluia. Agora aqui, ó, grego. Uios. As duas referências ali. Hebreus 5, 8. O que é Uios? É aquele filho que nasceu. é o Technon que chegou à maturidade. É alguém que pelo conhecimento de Deus através da palavra ele revela o caráter e é personal de Deus, a personalidade de Deus pelo caráter, pelo que ele conhece de Deus. Amém, irmão? É alguém que entende alguns princípios básicos, elementais que devem balizar a vida do crente. Primeira de Pedro 2, 2 eu falei. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite. Porque a igreja de Deus muitas das vezes anda de um lado para o outro buscando profecia, buscando revelação, buscando profetada, revelação, montão de coisa. Menos maturidade e conhecimento de Deus. E aí tem gente que se confunde, Bruno, sabe por quê? Porque não entende que toda profecia apenas revela algo que você já sabe no teu espírito. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Então preste atenção aqui, Hebreus 5, 8, vê lá depois, tá bom? Malaquias 4, 6 é o final de Malaquias, o livro que abre o espaço intertestamentário para que Jesus venha. Malaquias 4, 6 vai dizer e Jesus vai vir para que o coração dos pais se convertam os filhos e o coração dos filhos se convertam os pais. Passa, Gabriel. Meu, cadê? É essa aqui agora, Gabriel? Não passa, filho. Já foi, aqui, ó. Essa aqui é a outra, né? Depois do filho. Meu pai, meu pai, veja aqui, ó. Meu pai, meu pai, primeira edição é o 24, 11. É o encontro, um dos últimos encontros, se não for o último, não me lembro bem, de Davi com Saúl, que buscava tirar a sua vida. Nesse caso aqui, quando Davi fala, meu pai, meu pai, ele está honrando Saúl, como se fosse uma referência para ele, mas Saúl só buscava ofender e trair Davi pelas costas. Então, aquele que deveria ser o suporte espiritual para ele estava sendo alguém que estava perseguindo ele e não estava exercendo a paternidade como um líder espiritual que era e deveria ser. E isso tem ferido muito a igreja de Deus. Membros decepcionados com as suas lideranças saem ofendidos de suas igrejas. E aí você fala, eu ofendido, pastor? Se a gente peneirar, a gente vai ver isso. Qualquer líder de Deus que coloque sobre você, meu pai, meu pai, desrespeita qualquer líder que Deus coloque sobre você. Não sei por que você entrou aí. Ok? Provérbio 18, 21 vai falar sobre o poder da língua, a vida e a morte. As provações desta vida trarão à luz o que está em seu coração. Que Deus te abençoe. Amém? Então, eu teria muita coisa para falar ainda, mas o tempo é curto. Então, Bruno, da próxima vez você reserva um pouquinho mais de... Eu estou assim meio desconfiado que você não passou 8h20 para mim não, não é possível. Amém, irmão? Vocês recebem essa palavra no nome de Jesus? Amém? Se eu fui pesar demais de alguma coisa, amém? É a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Imagina Jesus pregando e ensinando, né? E ir olhando para a igreja da época, né? Os saduceus, os fariseus, os escribas. E ele mansamente dizia de vós, raça de víboras, ser procaiado. Por dentro vocês estão, por fora vocês estão lindinhos, mas por dentro... Pensa, o próprio Deus falando isso. Hein? Não é difícil? Amém? Você coloca de pé. Aleluia. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que os teus filhos... desinais... O que você está